O melhor lugar do mundo é aqui E agora O melhor lugar do mundo é aqui E agora Aqui, onde? Indefinido Agora que é quase quando A poena é clércola, dor, curumim, fontena e blu Joga teus olhos de setas No deus da floresta Chamado Tupan Joga teus olhos de setas No deus da floresta Chamado Tupan Me aborreci e me zanguei Já não posso falar Quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranja o outro igual Desculpe, Marina Morena Mas eu tô de mal De mal com você De mal com você Vamos chamar o vento Vamos chamar o vento Vento que tá na vela Vela que leva o barco Barco que leva gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro Curimã 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 E é, bridezas, na peleja do homem E é, quando é, mergulh, mergulh Nos primeiros momentos de vida Era toda desengonçada Ficar em pé não podia Caía, não conseguia Nada Luiz, quero luz Sei que além das cortinas São palcos azuis Infinitas cortinas Com palcos atrás Arranca a vida, estufa, veia E pulsa, 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 pulsa mais Mais Quem sabe o coração Me dirá Dirá se cabe ou não No mesmo lugar Quem sabe o coração Me dirá Dirá se cabe ou não No mesmo lugar Quem sabe o coração Nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências As aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu Mais ninguém Você pode até dizer Que eu estou por fora Ou então Que eu estou inventando Mas é você Que é a mão passada e que não vê É você, é você É você Que é a mão passada e que não vê Que o novo O novo sempre vem Minha alma de sonhar Anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda minha vida Foi lá, deixei um prato de comida Um abraço amigo Um canto pra dormir e sonhar E aprendi que se depende sempre De tanta muita diferente gente Toda pessoa sempre as marcas Das lições diárias de outras tantas pessoas O amor será eterno novamente Os grandes rezavam em silência As crianças chamando o padrinho a chorar Era mestre em bezerdura Curava quebrante, tosse e queimado Picada de cobra não soube curar Nós estávamos na lavoura Pra ganhar algum dinheiro Uruto estava na moita Uruto estava na moita E picou, meu companheiro Louco Pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até num vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Não quero crítico Nesse meu cantico Não sou melódico Não sou histórico Não sou filósofo Nem sou ninho sinfônico Pois não conheço ritmo Também não sou esquelético Gosto de música Embora cíclica Adoro a química Admiro a força elétrica E da ciência Eu gosto Não sou científico Sou um tanto pernóxico Em matéria magnética Alguma coisa acontece Em meu coração Que só quando cruza Ipiranga Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta De tuas esquinas Da deselegância discreta De tuas meninas Ainda não havia para mim Rita Lee A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece No meu coração Que só quando cruza Ipiranga Avenida São João